Você já imaginou visitar a Terra Santa e conhecer os lugares onde Jesus esteve? Faça essa peregrinação tendo como diretor espiritual o Padre Alberto Gambarini. Percorreremos juntos os passos de Jesus em Tel Aviv, Nazaré, Belém e Jerusalém. Viveremos momentos especiais de fé e espiritualidade. Saída dia 16 de novembro. Ligue 0 operadora 11 3257 9511. Essa peregrinação vai mudar a sua vida. Olá! Como eu fico feliz quando eu encontro as pessoas e elas dizem, o seu programa tem dado mais esperança para mim, me tirou do fundo do poço, me libertou dos vícios e também trouxe a bênção para eu ser curado de uma enfermidade. Este é o propósito, esta é a finalidade do nosso programa, levar até você Jesus vivo, Jesus que nos dá a fé que remove montanhas. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Conheça o canal Encontro com Cristo no YouTube. Inscreva-se, clique no sininho para você receber as nossas novidades. Visite! Você terá ali todas as reprises, orações para o seu crescimento espiritual. Canal Encontro com Cristo no YouTube. Jesus misericordioso, disse a Santa Faustina, a tua oração me é imensamente agradável. Façamos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. A Bíblia nos ensina que Deus tem um tesouro maravilhoso de bênçãos à nossa disposição. Para podermos desfrutá-lo, é necessário um ato de confiança nas promessas da Palavra. Deus quer que confiemos nele e creiamos no seu poder para nos conduzir vitoriosos pelos caminhos da vida. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz em Mateus 17, 20, Nada vos será impossível. Repare a força destas palavras. Sim, nós estamos aprendendo a dizer Com Jesus, eu tenho força para enfrentar os meus problemas. Com Jesus, eu posso vencer os limites das minhas fraquezas, medos, vícios. Com Jesus, eu posso transformar as minhas tristezas em alegrias. Aquilo que antes era causa de queda, se transforma em fonte de bênção. Se aprendemos a confiar em Deus, alcançamos da vida o seu melhor. Então, meu querido, minha querida, tome a decisão de não mais colocar limites para a sua fé. Derrube as cercas. A cada dia, reconheça a grandeza do dom que habita em sua vida. Não se deixe vencer pelo negativismo. Não aceite a derrota. Reaja com determinação. Se as dificuldades abalarem a sua confiança, diga com coragem, fracasso, depressão, tristeza, doença, problema financeiro, não vou permitir que tirem a minha confiança de que eu posso lutar para mudar todas estas situações ruins. A chave para a vida abençoada está em crer de todo o coração, permitindo que se cumpram as promessas de Deus em sua vida. Jamais esqueça, com Deus, tudo é possível. Sim, meu querido, minha querida, neste momento, na situação em que você se encontra, alegre ou machucado pelos problemas, no fundo do poço, por causa de algum erro pessoal, escravo de alguma fraqueza, tentação ou vício. Tudo é possível. Aquele que crê, e eu creio que a libertação e a cura neste momento está acontecendo em sua vida. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo, abençoa trazendo a cura e a libertação para estes teus filhos, onde estão necessitando desta cura e libertação. E eu creio que com o poder do Espírito Santo, isto está acontecendo. E diga comigo, Amém! E lembre-se, neste domingo, 5 horas da tarde, aqui na Rede Vida, programa Encontro com Cristo. Que esse é o lugar Encontro com Cristo O programa Encontro com Cristo é um dos programas católicos mais antigos do rádio, da televisão, das redes sociais, levando a boa nova do amor de Deus para todas as gerações. E é por isso que nós precisamos manter no ar o programa Encontro com Cristo com a sua contribuição com o quanto você puder. Associe-se, ligando de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entrando no nosso site do lado direito em Faça a sua doação, escolha uma das opções ou também você pode fazer o depósito neste banco. Banco Itaú, agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Banco Itaú, agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Muito obrigado a você que entende o meu apelo e vai nos ajudar a continuar anunciando Jesus. A bênção da água com o padre Alberto Gambarini. As mãos são o símbolo do nosso trabalho. Hoje, eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso que possa abençoar as suas mãos de criança, de jovem, de adulto e idoso, para que as tuas mãos sejam fontes de bênçãos. É com esta intenção que nós entramos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres rezando as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido você agora, com fé, a abrir as suas mãos junto ao copo com água que está aí para ser abençoado. Deus quer encher as suas mãos com as bênçãos do céu, como também abençoar esta água para que seja fonte de graça para a sua vida. Abençoa, Senhor, esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a tua graça sendo derramada sobre suas vidas. E abençoa estas mãos para que possam sempre contar com a proteção do céu. Amém. Beba um pouco, desta água. Receba a bênção das mãos. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres encha as suas mãos com as ricas bênçãos do céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Salva Cura. Liberta. Liberta. Quem? Participa do louvor encontro com Cristo e permita que a salvação, cura e libertação chegue até a sua vida. Dia 27 de outubro, no ginásio de Itapicirica da Serra. Presenças de Padre Alberto Gambarini, Ironi Espudário e Marília Mello. Informações. Jesus salva, cura e liberta. Que esse é o lugar encontro com Cristo a Morena. Mão da Ohmai e Maria Mello. Tchau. Para a sua vida��